A casa que vovô morou A casa que vovô morou O meu pai ertou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou O meu pai ertou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei em me casar com ela Troquei a minha casa velha Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Pensei em me casar com ela 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 O que é isso?